O esquema mais ou menos no jeito, né? Agora mudando um pouco de página, você tem... Você falou de produção. O Bruno Marrone é um, como o pessoal gosta de falar, um queijo de sucesso seu muito bom. A sua proximidade com o Bruno como compositor e como produtor daqueles primeiros discos marcou a época do sertanejo. Tanto que o Bruno Marrone está aí até hoje. O que você viu no Bruno Marrone? Como é que você conheceu o Bruno? Como é que funcionou isso tudo? Gozado, eu estava vindo de casa para cá Pensei assim, ele vai perguntar como é que eu conheci o Bruno. Certeza. Uai, bicho, um dia eu fui fazer um show em Goiânia, eu e Falcão. Aí nós fizemos um show e tal, fui para o hotel. Sem sono, adrenalina lá em cima. Eu falei, eu vou sair, vou caçar uma casa de show aí. Aí fui para uma casa lá em Goiânia chamada Circo Voador. Cheguei lá, bicho, eu vi uma dupla cantando lá. Falei, caramba, que esses caras cantam, hein? O cara cantava uma música do César Paulinho, melhor que o César Paulinho. Falei, deixa eu ver quem é esse povo. Entre a hora que eu entrei, elas me viram. Nossa, ficaram entusiasmados, agradecer a minha presença. E eu conheci o Bruno de Marrone nesse dia. Já cantava de um jeito de assustar, assim? O Bruno? É. O Bruno, acho que ele cantou dentro da barriga dela para assustar ela. A mãe dele. O Bruno é um animal cantando, cara. Fala besteira, faz umas cagadas por aí, não tem jeito. Pede desculpa. Pede desculpa, mas... Olha, cantando. Ó, é Zezé, Edson, Bruno, é... Quem mais que eu... Eu gosto do Giovanni também, do Gênes Giovanni. Quer dizer, eu gosto de todo mundo, do Rio Negro. Mas o Bruno, em termos de potencial, de interpretação, o Bruno é fora de série, né? Quando é que você virou parceiro de composição? Como é que você viu que combinava os dois? Quando eu conheci ele, cara. Quando eu conheci ele. Lá em Goiânia, ele morava em Goiânia ainda, né? E a gente começou, vamos fazer o almoço, vamos. E sentou ele, bom de melodia, tocava bem, cantava bem. Aí começamos a fazer. Fizemos na Hora H, fizemos... Depois nós fizemos mais um monte de música lá, que ele gravou, Favo de Mel, Te Amo Não Te Quero. Foi fazendo música assim, ele gravando, a gente passando para os outros, sabe? Foi aí que aconteceu. Porque tem um disco ali, o de capa azul, do Bruno Marrone, acho que é o segundo, que é quase tudo de vocês, né? Que é um negócio... É, foi bem autoral mesmo, aquele... Não, não é CD. Não, era um CDzinho já. Ah, já era CDzinho? Já, já era. Então, a gente compunha e as mais que ele achava melhor, ele guardava para ele, né? Não, é engraçado que algumas que na época não fizeram sucesso, porque ele não era tão famoso ainda, vieram fazer sucesso depois, né? Depois, regravou, foram... Favo de Mel, essas coisas. Foi repaginando, né? O próprio Dormir na Praça fez sucesso para valer na segunda gravação acústica, né? É. O Dormir na Praça, você não estava na composição? Você não estava no dia? Na composição, não, mas eu produzi, né? Você era produtor ali. É, eu produzi. Eu falei para a Fátia, faz uma música aí, bem legal, para o Bruno. Aí ela chamou o Elias Muniz e fizeram. Dormir na Praça. Para você, já era sucesso quando você ouviu? Você sabia que ali saía alguma coisa? Ah, era diferenciada, né? A música é diferente e o animal cantando. Falei, vai rolar, sim. Tem jeito. Tem um... Aí eu vou falar de algumas composições falando de Bruno, que a gente entrou no capítulo dele. Aliás, eu não gostaria muito de falar do Bruno, porque o Bruno sumiu, me abandonou, disse que foi eu que sumi. Sabe aquele negócio? Ele falou que amigo dele agora tinha que ser rico, porque ele não queria... Estava cansado de... Eu não sou pobre, pô. Nunca pedi dinheiro emprestado, porque eu não sei porque ele falou isso para o meu filho. Se ele falar que não falou, meu filho falou isso. Mas é um... Eu adoro o Bruno. É fácil brigar com o Bruno? É só você falar que você é melhor que ele. Entendi. Vocês são muito bons, cara. Vocês juntam essa turma toda. Aí a farra é boa. O Vida Vazia é sua. Minha e do Bruno. Que é uma marca também, um marco na carreira deles. Tem uma história? O Bruno estava em Goiânia. Aí me ligou. Falou, põe o gravador aí no telefone. Eu pus. Aí ele cantou a melodia do Vida Vazia. Ele falou, agora põe letra e me devolve. Aí eu fui lá, fiz a letra. Dez, quinze minutinhos de... Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Aí fui lá, fiz a letra e devolvi. O cara gritava, esperava, feliz da vida e... Não era um momento triste seu, nada, não? Fizemos... Se eu for fazer música só pelos meus momentos tristes, não vai sair nenhum, porque eu nunca fico triste. Entendi. Eu sou um cara super alegre. E a música, então, foi totalmente uma inspiração ali? Totalmente na hora. A música é o seguinte, a gente que é compositor, principalmente eu, que sou mais letrista do que melodia, essas coisas, faço melodia também. Na hora H, a melodia é minha. Você... A melodia te induz a letra. Ele... E eu ouvi na música, depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa sair. Eu fiz assim. Aí depois fui arrumando. Então, a melodia, ela te... te dá o caminho da letra. Né? Mais ou menos por aí. Pô, que legal. É rápido ainda, né? 15 minutos, você fez a letra aí. se o trem for bom, entusiasmo, é rapidíssimo. Aí o Bruno um dia me ligou e falou, Felipe, o padre Marcelo Rossi quer gravar uma música comigo, mas tem que falar do Nossa Senhora Aparecida. Agora que eu mais... A coisa que eu mais amo é falar do Nossa Senhora Aparecida. Eu sou devoto demais. Eu falei, então, pera aí um pouquinho. Fui lá, corri lá, peguei o violão. Não sei se deu 10 minutos, a música tava pronta. Aí eu mandei pro Bruno. Ele falou, nossa, é isso mesmo. Porque ele gravou com o padre, né? Gravou. Tá no DVD lá, ao vivo, não é? É. É bonito? Que é a Nossa Senhora do Brasil. É a Nossa Senhora do Brasil. Ah, você falou que é só sua, né? É. A música é só... Isso. 100%. Um outro grande sucesso, que realmente é aí, eu gosto muito, é o Passou da Conta. O tema tava na cabeça, o Passou da Conta agora chega, ou ele veio depois do... Você começou a... Não, o tema foi na hora. O Bruno fez a melodia, né? Começou? Eu falei, Passou da Conta agora, vamos fazer de um caso que não dá mais, que... Eu tinha até um caso pessoal pra fazer aquela música, que eu não vou falar, que foi, que serviu de inspiração pra fazer aquela música. E aí, foi indo? Foi indo. Na hora, fizemos rapidinho. Também virou um... Na hora que ficou pronto, o Bruno meteu o muro na mesa, assim, quebrou a mesa, era de vidro. Falei, ficou entusiasmado, né? Depois o José gravou lá na frente, né? Gravou.